Música Me acabe pessoal, aqui é o seu Júlio e bem-vindos a mais um vídeo, pois é desta vez WW2K17+, um episódio da nossa série favorita no canal e meus amigos Bárbaro Júnior está de volta para mais um episódio e tenho que falar convosco, não é? Tantos comentários, tanta gente a pedir para que o Júlio não continue no Tag Team Champion E o Cils vai ter que aceder, para aqueles que gostavam, quem sabe mais tarde o Cils volte à Tag Team Até podem ser este o título, aliás não sei se há este, se há outro título do Tag Team NXT Tag Team, pois só há mesmo este exatamente Mas pronto amigos, vocês pediram muito para o Cils ir para o United States Mad Facts E é isso que o Cils vai fazer Exatamente, está feitinho amigos Vamos então para o título, para lutar pelo título United States que é o título que Bárbaro, pai de Bárbaro Júnior Ficou por conseguir fazer amigos E vamos então tentar com o seu filho levar a melhor neste título Amigos, o Rousseff é o detentor, Seth Rolland, John Cena, Dan Ambrose, Sami Zayn, Fint Baller, Kalisto, Kevin Owens, Dolph Ziggler, Alberto Toto Rio e Bárbaro Júnior agora na 10ª posição Então, fazer parte deste... Oh, logo com o Rousseff amigos, vamos ter que criar uma rivalidade com este velhote e bem mesmo a calhar o primeiro combate de Bárbaro Júnior ser logo o detentor do título meus amigos Amigos, é muito importante, vocês deixem likezão, partilhem com os vossos amigos, já sabem que o Cils pede sempre isto em todos os vídeos Porque há sempre um ou outro distraído, não esqueçam de apoiar sempre aí esta sériezinha, nova temporada de Bárbaro Júnior aqui no canal Amigos, vamos lá embora e ver o que é que isto vai dar Dolph Ziggler, Kevin Owens, logo o primeiro combate, que tem o segredinho, ganharam Kevin Owens, brutal Cesar, o Zack Ryder, Cezano, Boomeray, Dudley, Devon Dudley contra Tyler Breeze e Fandango E os Dudley Boys ganham, Big Show, Mark Henry e Big Show a ganhar, Tyson Kidd, The Miz a levar a melhor Bárbaro Júnior contra Rousseff e depois ainda temos estes dois combates também bastante tops Que vocês vão querer saber qual é o resultado no fim do episódio Amigos, vamos embora, o Cils hoje está um pouco to bué cansado, amigos, to mim bué cansado O Cils esteve, e agora para desabafar um pouco convosco, que tive educação física, ou vá Tive ginástica no meu curso e nestes últimos meses o Cils não tenho feito exercício Então, tipo, estou completamente arrebentado O episódio 2 da WWE e da NBA vão-se notar com certeza absoluta o meu cansaço, amigos Por isso peço a vossa compreensão Vocês marotos também Que, sei lá, o Cils já não tem a vossa idade e já não aguenta as coisas que vocês fazem Mas pronto, amigos, é só para vocês não estarem assim um pouco mais mole Mais arrastar e enganar no que digo Tem a ver tudo que a cabeça está bué cansado E o Cils também não derruiu muito de ontem para hoje Estive no Foot Champions até às tantas para conseguir um grande resultado E vocês vão ver essas mesmas recompensas ainda durante esta semana Na FIFA, mesmo, por isso, todos os motivos para vocês estarem ligados ao canal E não perderem o único vídeo que seja, ok, amigos? Vamos embora para mais um combate épico O Bárbaro, ele é o Bárbaro O Bárbaro, ele é o Bárbaro O grande pau de tal É que ele não é Irmão de uma princesa E de uma chimpanzé Não sou uma gata O pai e a mãe são quem manda aqui Nesta terra de encantar O bárbaro, eles foram ou não enfrentar E a camista daí O Bárbaro, ele é o Bárbaro 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 Pega, ele vai me estragar com o mato Conta o Lucifer, amigos Bárbaro, o Júlio O Bárbaro 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 Pensa que isto é Fábas contadas Lá, estou lá Isto aqui vai dar apertado Eu não vou lançar uma foca, não é nada. E o braço dele ficou baixo do chão. Jequieto. Eu safo-se. Neckraker. Por favor. Olha isso. Ele está recebendo uma mensagem que será recebida escondido e clara. Agora já acuda. Agora já acuda. Acerta. Agora é que já acuda. Quando ele já fez o treino, já me deu o treino que já me deu. Se eu tivesse que iria logo chocar ali no foco de um taco abaixo. Uma cadeira debaixo do ringue e eu tratava de ti, melhor. Olha para isto, olha amigos. Será uma foca que está a brincar com o Kai? Oh God! A defesa do Jack Swagger está funcionando bem agora. Já estás armada em bom. Já estás armada em bom. Estou aqui. Vamos, mas... não estou, estou de nada direto, vai buscar tu o que Soraya, estou a buscar dentro do ringue, você está maluco ou o que? nem para isto hoje, olha toma, para não teres a maniqueza artista isso o árvore do Dalha, Dalha vou jogar de miúdo está quietinho, está quietinho, está tudo isso ele acerta amigos, era lindo, 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 lindo era lindo, 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 era mesmo bonito o gajo grita é um sway, não sei se vocês estão a ouvir se ele está a mexer com o braço, já não vou crescer mais quase me safava amigos, fofo Barbaro Junior era passar mal amigos, vamos ver se todos conseguem safar precipitei-me Jack Swagger a apanhar Barbaro Junior desprevenido ia conseguir, entrou logo com o Finisher com Signatures e foi fácil para ele ganhar vantagem Barbaro Junior tem muito para aprender amigos, muito para aprender e certamente estes erros vão servir de amenda e da próxima vez a coisa irá correr melhor amigos, o combate tinha uma grande oportunidade com o Rusev para tentar lhe dar mas sinceramente tendo em conta para já o que se desenvolveu de Barbaro o overall ainda está muito baixo, ainda está bastante fraco vai entre aspas iria ser muito difícil fazer o que é que seja, amigos vocês devem notar imensas diferenças espero que vocês já conseguiam fazer com o Barbaro Pai, então vai levar algum tempo a adaptar-nos primeira derrota de Barbaro Junior contra Jack Swagger, não sei se pode contar mesmo como uma derrota amigos, porque ao fim e ao cabo nós fomos apanhados para mim e tal e tal, mas pronto, vocês logo tiram as relações sete rounds Alberto Don Rio, sete rounds a ganhar e John Cena contra Finn Balor, John Cena a levar a melhor Oh, o Kevin Owens é o nosso próximo adversário, já no próximo episódio, amigos, para concluir já estamos no título do United States tal como o Barbaro Pai estava só que agora muito mais fracos que ele por isso a dificuldade vai ser maior nós estamos na mesma dificuldade que jogávamos é normal e vê-se claramente que o Cils vai ter grandes dificuldades agora ao início amigos, vai ser épico para aqueles eles diziam, ah, Cils é tão fácil com o Barbaro pai, pois, agora com o filho a conversa se calhar vai ser outro no início e vamos passar mal e esperemos então que a Barbaro Junior consiga responder da melhor maneira da maneira que vocês gostam que é ganhar e é isso que o Cils espera já no próximo episódio contra Kevin Owens vai ser uma luta que eu não sei, amigos, como é que vai ser muito complicado vamos estar então atentos ao Rousseff para ver se nós sacamos a rivalidade e lutamos o mais pressa possível, é difícil o Cils já no próximo ponto para vivo, amigos, mas o Cils vai trabalhar para que seja o mais rápido possível estarmos então na luta pelo título United States Champion o Barbaro Junior quer chegar aonde o seu pai não conseguiu e é isso que vamos todos juntos torcer para que aconteça amigos, likezão, partilhem com os vossos amigos sabem que o Cils não tem graça nenhuma até à próxima e... haha tchau 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 tchau